Chegou o fim de semana e como já virou cultura aqui no canal do sexto round, eu tenho que responder aos meus patrões, vocês membros do canal Restless All America, né? E hoje tem cinco perguntinhas, na verdade mais do que isso, e um detalhe, extraordinariamente esse Fala Membro tá indo ao ar na manhã de domingo, porque sábado à tarde rolou o UFC, né? Começou meio-dia desse sábado, aliás, se você quiser ver a resenha de Marvin Vettori vs Kevin Holland, é só clicar nesse card aqui de cima, mas vamos às perguntas. Começando pelo Washington Oliveira, Renato, fala sobre a luta do Lioto vs Bader, como você imaginava que ela fosse se desenrolar e o que de fato aconteceu. Na sequência, o Alisson Barreto, os dois Restless All America selo roxo, estão com a gente há mais de três meses, muito obrigado aos dois. Qual o próximo passo para Lioto Machida e, finalmente, temos aqui o André Franzin, que entrou como membro nesse mês. Ver Lioto amassado deixa todo mundo com dor no coração, Renato. O cara foi responsável por colocar o Karate de volta na equação do esporte. Qual é o papel do Karate no MMA? Dá pra dizer, olhando, por exemplo, o Patrício Pitbull, que esse controle de distância vai ser cada vez parte mais fundamental. Bom, sexta-feira, Lioto Machida teve uma luta muito dura pro Ryan Bader, ele vinha de derrotas no Bellator, mas derrotas por decisão dividida, né? Por Phil Davis, por Ghegar Moussassi, em lutas extremamente apertadas, margem pequena e competitivas. Só que essa derrota pro Ryan Bader foi uma daquelas derrotas pesadas. O Lioto apanhou por quatro rounds, né? Do terceiro para o quinto, apanhou pesado, no ground and pound, levando cotovelada, saindo com o rosto praticamente desfigurado. Ele que venceu bem o primeiro round, né? Balançou o Ryan Bader com um chute alto, uma canelada linda, que pegou a intratêmpora e a nuca, assim, golpe perfeito. E eu tava achando, desde o início, que o jogo não encaixava para o Ryan Bader, né? Porque o Ryan Bader, o forte dele é o Rester, o Rester All-American de altíssimo nível, mas o Lioto sempre foi historicamente muito difícil de ser quedado. Em primeiro lugar, pela movimentação. O Lioto não para no mesmo lugar, ele nunca é alvo fixo, ele não se deixa ser encurralado contra a grade. A evasão lateral do Lioto é histórica, uma das melhores do esporte. E também a defesa de quedas dele é naturalmente boa. Em segundo lugar, porque tecnicamente em pé o Lioto é superior. E o Ryan Bader, por mais que ele tenha evoluído demais nos últimos nove anos, o Lioto faz isso desde que nasceu, né? Pra quem não assistiu a primeira luta há nove anos, o Bader foi que nem um boi brabo pra cima do Lioto, que só saiu do alcance, conectou um contra-golpe, o Bader caiu morto. Teve até aquela foto bem icônica do Lioto prestando reverência, né? E o Bader morto no chão. Ele foi inocente, deixou ali o ímpeto falar mais alto e pegou o melhor contra-golpeador do esporte vindo de frente pra ele. Só que, de novo, um dos problemas do papel de comentarista é que, às vezes, a gente toma a nossa imagem afetiva de certos lutadores e trata aquilo como realidade, né? Então, às vezes, eu vou analisar uma luta do Lioto, eu lembro do Lioto no auge, aquele Lioto campeão do mundo. E a verdade é que o Lioto tem 42 anos, o Bader tem 37, também já é um veterano. Quando pegou um jovem no auge voando que o Vadim Nenkov na última rodada entrou na porrada, apoiou muito do Vadim Nenkov. E eu tava achando que, beleza, o Lioto tem 42 anos, ele não tá mais no auge, ele tá perto do final da carreira. O Ryan Bader também tá se caminhando pro final, mas se um desacelerou aqui, o outro desacelerou ali e vai ficar meio que elas por elas. E não foi o caso. O primeiro round, o Lioto tratou muito bem a questão da distância, da evasão, o Ryan Bader não conseguiu chegar perto dele. Mas aí, quando o Bader partiu pro abafa, a movimentação, a evasão do Lioto não tava na mesma velocidade de antes. Então o Bader conseguiu chegar no Lioto. E a partir do momento que eles clincharam e o Bader começou a botar as quedas, né? O Lioto levantou rápido na primeira tentativa, desengajou e voltou em pé, teve vantagem de novo. Mas na segunda, já entrou a idade, os 42 anos e a diferença de peso. O Ryan Bader é campeão peso pesado do Bellator. O Lioto tinha feito duas lutas antes no peso médio, 84 quilos, né? E aí, sobre o futuro do Lioto, ele disse essa semana que ainda tem mais lenha pra queimar, que ele não tá pensando em aposentar, não sei se essa derrota muda alguma coisa, a gente ainda vai descobrir. Mas ele tava com o discurso que ele ia continuar, né? E eu acho que ele deve voltar pro peso médio. Que pelo menos ele não vai pegar um Ryan Bader vindo do peso pesado, uma jamanta que vai grudar nele, botar ele pra baixo e amassar a cara toda dele. Mas daqui em diante, se o Lioto não for parar, muita gente falando, pô, Renato, não gosta de ver o Lioto apanhando, é melhor ele parar. Não tá com cara que o Lioto vai parar. Mas espero que ele otimize as chances dele voltando pro peso médio e, de preferência, em lutas de 3 rounds. Sobre a importância do Lioto no Karatê, no MMA, é fundamental, né? A carreira do Lioto é a carreira de hall da fama do UFC ou de qualquer lugar que ele vá. Porque, pô, se você olhar pro cartel do Lioto, é brincadeira. O cara já ganhou de Tito Ortiz, de Ryan Bader, de Randy Kutu, de Dan Henderson, de Maurício Shogun, de Vitor Belfort, de Ghegar Moussassi. Ele só pegou estrela do esporte, ganhou da maioria delas, né? A carreira do Lioto é lendária e foi um cara que botou os holofotes no Karatê. A importância de você também medir tempo e distância, de saber a entrada e saída de golpes, do timing, né? De contra-golpear, ele botou isso muito em foco. E a partir disso, cara, até antes um pouco do Lioto, muita gente treina Karatê no MMA. O Vitor Belfort treinava Karatê, o Anderson Silva treinou Karatê, o Patrício Pitbull tem o Karatê no campo dele, Jorge Sampierre vem do Karatê. E o lutador do futuro do MMA vai ser um cara que vai estudar a distância do Karatê, vai estudar o boxe, vai estudar o jiu-jitsu, o wrestling. E quanto mais competitivo e mais globalizado e as margens forem cada vez menores, quem souber o melhor de cada ponto vai se sair bem, né? Não existe mais espaço para qualquer um unidimensional. Porque o esporte é a junção, é o pentáculo, é o triatlon e é tudo novo. João Vitor, Rester All-American, selo roxo. Comenta aí sobre Serrudo versus Floyd Mayweather, ha, 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 ha. O que aconteceu foi, Dana White no começo da semana postou uma foto com Floyd Mayweather e com o Sakakibara, né, que é o ex-presidente do Pride, atual presidente do Rising, né? E botou ali um burburinho, o que será que a gente está planejando, o que será que vai acontecer? Na sequência, o Henry Serrudo disse, está confirmado, vai acontecer, e a foto dele com Floyd Mayweather. E aí o que está se especulando, não tem certeza, é que o Dana White alinhou uma luta, exibição do Floyd Mayweather com o Henry Serrudo no Japão, no Rising, né? Isso é um chute, não se tem certeza disso. Não acho loucura, até porque vocês podem pensar, o Dana White liberou o Ben Ashkin, que é um cara que estava sob contrato com ele, para lutar com uma celebridade do YouTube, o Jake Paul, em abril, que vai ser uma luta extremamente aguardada e vista, né? E traz também uma publicidade, se o Ben Ashkin ganha, valoriza ele, depois o Ben Ashkin luta mais uma no UFC, quem sabe? E o Henry Serrudo está parado, é um passivo, né? Tem contrato com o UFC, não está rendendo dinheiro para ninguém. Se ele vai e luta com o Floyd Mayweather, é mais uma atenção para o UFC. Então o Dana White está liberando esses casos aí para lutarem em outros lugares. Se for isso, qualquer coisa que seja só mão com o Floyd Mayweather e o Henry Serrudo vai ser um massacre. E qualquer coisa que envolva quedas, chutes e tal, vai ser massacre para o outro lado, né? Então, eu não vejo muito sentido, mas o Floyd Mayweather não vai topar ser chutado, nem que é dado pelo Henry Serrudo. Provavelmente, se isso acontecer, será uma poluta de boxe. O Henry Serrudo vai apanhar que nem boi ladrão. O Alfredo Lucas, Russia All American Azul, está conosco há dois meses. Muito obrigado, Alfredo. Quais as chances do Dana White aceitar o desafio do Patrício caso ele vença o AJ McKee? O desafio do Patrício é fazer um intercâmbio de lutadores. Fazer Patrício contra Volkanovski. Patrício falou até botar um milhão de dólares para o vencedor. Se o Dana White confia no Volkanovski, ele faz um intercâmbio. Os dois lutam. De repente, não se sabe a bandeira. O Scott Cooker disse que topa deixar o Patrício ir para o UFC para lutar uma luta. e depois volta para o Belator, a chance de isso acontecer é nenhuma, meu querido Alfredo. E aí, o que eu digo é o seguinte. Pensa o seguinte. Você mora em, sei lá, em Osasco, em São Paulo. Você tem uma padaria, que é a maior padaria de Osasco. 90% das pessoas compram nessa padaria. Bomba. Lotada padaria. E os outros têm outras padarias, só que são muito menores. E aí, a padaria número 2, que tem 8% do público, ela desafia você a fazer um concurso de quem tem os melhores quitutes. O melhor pão na chapa, o melhor enroladinho de salsicha, o melhor pingado, café, o melhor lanchinho ali, o bauru, o joelho. E aí, você que tem 90% do mercado, você topa e faz dentro da sua padaria um concurso de comida com os lanchinhos da outra padaria. E aí, as pessoas vão, comem o lanchinho da outra padaria, e vai ter muita gente, vai, nossa, esse enroladinho de salsicha deles é melhor. Esse pingado é melhor, o café é melhor. E você leva os seus clientes, que você já domina o mercado, para outra padaria. Você está promovendo a outra padaria nesse tipo de concurso. E é exatamente isso que o Dana White não vai fazer. Não enquanto ele tiver 90% do mercado. Só vai acontecer esse desafio UFC Belator, ou UFC contra qualquer um, o dia que houver equilíbrio. Quando for 60% do mercado a 40%, talvez aconteça. Mas 90 a 10%, que é mais ou menos como é hoje, 80, 85 a 15%, não vai acontecer. Porque ele vai estar promovendo o cara que quer combatê-lo. Não faz sentido. Acho que você, na posição dele, também não aceitaria. Para a gente seria demais, mas para ele, não. O querido Alexandre Caetano também, Rester All-American, selo azul. Renato, se Blahovic estivesse no GP dos Meios Pesados do Belator, ele seria o favorito ao título? Essa pergunta do Alexandre Caetano é muito, muito boa. Fiquei pensando sobre ela há muito tempo, e eu não cheguei a uma conclusão. Porque parecem mundos, assim, meio distantes. Por exemplo, Blahovic vs. Anthony Johnson. Ok, o Anthony Johnson ficou parado por muito tempo, mas é striker contra striker. Por que não o Anthony Johnson mete uma mão e derruba o Blahovic? Marreta nocauteou o Blahovic, né? Blahovic e o El Romero. Não sei o que dá aí. Blahovic vs. Vadim e Ninkov. Atual campeão do Belator voando, espancou o Ryan Bader. Não sei o que acontece. O Blahovic para a queda do Ryan Bader? Também não sei se para. Ele para a queda do... É, o Corey Anderson já nocauteou, né? Então a gente já tem essa resposta. Mas tem muitas incógnitas e muitos pontos de interrogação. Então não sei dizer se o Blahovic seria favorito nesse GP do Belator. Ele seria um dos favoritos, porque eu acho que ele tá no auge dele, por mais que ele tenha ali 37 anos. Mas eu não acho que ele seria franco favorito. Blahovic chegou, acabou, não. Porque quando o John Jones sai, o campeão parece mortal. O Blahovic é o melhor do mundo no UFC hoje, tá tirando on e tal. Mas ele parece vencível, ele parece mortal. Então ele contra esses caras do Belator, eu não sei se ele ganharia não, pra ser bem franco. E pra terminar, o Lucas Freita, Rational American, selo roxo. Vimos três casos recentes em que a relação tamanho vs peso fazem bastante diferença. A luta do Adesanya, Miotic e agora o Demetrius. O John Jones está certo na estratégia de ganho de peso e massa muscular nesse contexto? Dá os seus dois centavos aí, Renato. Cara, é aquele negócio. O vencedor da guerra é que conta a história. A gente vai saber se ele tava certo ou se tava errado depois da luta com o Francis Engano, ou se essa luta acontecer. O John Jones disse essa semana que acha que a luta vai acontecer, ou seja, já tá dando um passinho atrás daqueles comentários mais incisivos dele. e tá dizendo que quer pisar no octógono mais pesado ainda do que o Engano. A gente tá falando de pelo menos 116, 118 quilos. Pode ser que essa estratégia dê muito certo e ele vire um peso pesado legítimo e fique do tamanho do Engano e a força vai transferir e tal. Pode ser. Mas pode ser que com 118 quilos ele não é o John Jones que a gente viu. Fique lento. A força não suba. Daniel Cormier, inclusive, é um que aposta que a força não vai subir, que ele vai continuar sem punch. Não consegue botar pra baixo porque tá lento, não tem mais aquela mobilidade e tal e pode ser uma catástrofe. O ouvinte Samprô subiu com o peso pesado, bateu com a cara no muro. Daniel Cormier subiu e converteu. Mas aí é muito individual, é caso a caso. O John Jones não tem um biotipo assim. Ele tem os membros muito finos, né? Ele não tem o biotipo de botar muita massa, ainda mais naturalmente, porque ele tá sendo vigiado pela ousada, né? Então, não sei. O George Samprô, quando subiu pra 84 quilos, disse, venceu, Michael Bisping, mas disse que o processo de ganho, né, de peso e tal, foi uma tragédia. Ele passou mal, teve problema no estômago, foi pra luta em péssimo estado. Disse que nunca mais faria isso. E tem casos que simplesmente não funciona, né? Então, vamos ver. O vencedor da guerra vai contar. É por isso que essa luta é tão intrigante, tão interessante. Vai ser o John Jones sempre? Vai ser um simulacro? Ou vai apanhar do enganou? Vamos ver. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha respondido de forma satisfatória. Como sempre, muito obrigado aos membros do canal do 6 Round por essas perguntas. Recebi mais de 100 perguntas. Tive que escolher aí 5. Peço perdão aos que não foram escolhidos. Mas semana que vem tem mais um Fala Membro. Toda semana aqui que não tiver grandes eventos do UFC, tô respondendo pra vocês. Beleza? Se quiser conferir uma playlist das últimas edições do Fala Membro, vai aparecer aqui do lado. E lembrando da resenha também que rolou do Fight Night no último sábado, vai aparecer do lado aqui também. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E claro, se quiser virar membro do canal, participar do nosso conteúdo, concorrer às nossas belas camisas e ajudar o canal a crescer, clique no botão azul Seja Membro aqui embaixo. É isso. Abraços e até a próxima.